Olá, bom dia! Hoje, terça-feira, 24 de março de 2020. Estamos aqui para informar os telespectadores de nossa TV Assembleia sobre os últimos acontecimentos. O projeto de decreto que reconhece a situação de calamidade decretada pelo governador Wellington Dias foi aprovado ontem durante a primeira sessão plenária virtual da Assembleia Legislativa. Seguindo a tendência home office por conta da quarentena, os parlamentares apreciaram de casa as pautas do dia. Por meio de um sistema online, as discussões e votações ocorreram por videoconferência e foram transmitidas ao vivo na íntegra pela TV Assembleia. Na pauta de votação, três mensagens do governo. Uma delas visa a redução de encargos de 18% para 12% em produtos de prevenção à transmissão do novo coronavírus, como luvas, máscaras, álcool 70% e álcool em gel. A outra mensagem dispõe sobre projeto de lei de autoria do Executivo que concede auxílio à alimentação para servidores efetivos e comissionados. E a última mensagem, apreciada pelos parlamentares durante a sessão extraordinária online, é considerada mais importante. Diz respeito ao projeto de decreto legislativo que reconhece a situação de calamidade no Estado por conta da Covid-19. As três mensagens foram apreciadas e aprovadas nas comissões de Constituição e Justiça, na Comissão de Administração e na Comissão de Finanças, todas conduzidas por meio de videoconferência entre os deputados. Elas seguiram para a apreciação final durante a sessão plenária virtual, conduzida pelo presidente da Assembleia, deputado Temisto Glisfilho, onde foram todas aprovadas pelos parlamentares. O governador Wellington Dias se reuniu ontem por meio de videoconferência com os presidentes dos poderes legislativos, deputado Temisto Glisfilho, e do Judiciário, desembargador Sebastião Ribeiro Martins, e representantes dos poderes constituídos para discutirem metas de como prevenir o novo coronavírus no Estado do Piauí. Concluímos, agora há pouco, uma conferência com os poderes constituídos. A presença do desembargador presidente do Tribunal de Justiça, Sebastião Martins, a doutora Carmelina pela Procuradoria-Geral de Justiça, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, deputado Temisto Glisfilho, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Abelardo Villanova, e o procurador de contas do Estado, a Polícia Rodoviária Federal, a presença também do presidente da Associação de Municípios, o prefeito Jonas, e o secretário de Saúde do Estado e ainda o defensor-geral, o doutor Erisvaldo. Por que foi importante esse encontro? Para que possamos, juntos, ter aqui essa responsabilidade numa linha comum, cada um com autonomia, respeitando o poder de cada área, mas compreendendo todos a responsabilidade com 3 milhões e 200 mil pessoas no Piauí, que dependem das ações, das decisões que tomamos. Dessa forma, entendemos todos como uma situação muito grave e colaboração para que possamos sair o mais rapidamente possível. Vamos trabalhar juntos, atuar juntos, tanto para enfrentar e vencer a crise de saúde na área do coronavírus, a crise econômica pelos seus efeitos, e também enfrentar, como eu pedi, essa outra parte relacionada tanto às enchentes como à situação de proteção da nossa malha rodoviária. O presidente Jair Bolsonaro revogou na tarde de ontem trecho da medida provisória 927, que permitia que as empresas suspendessem por até quatro meses os contratos de trabalho. A medida foi publicada ainda ontem no Diário Oficial da União, com ações para combater o efeito da pandemia de coronavírus sobre a economia. O governo defende a MP como uma forma de evitar demissões em massa. O trecho revogado pelo presidente foi o artigo 18. Os outros pontos que não foram revogados pelo presidente seguirão para análise de deputados e senadores. As fortes chuvas que atingiram a região norte do estado esse último final de semana criaram diversos transtornos no município de Barras, Batalha e Esperantina. O Rio Maratona e Longar estão muito acima da cota de inundação, onde tem muitas famílias afetadas, sejam desabrigadas, desalojadas ou isoladas por conta das cheias. A Defesa Civil Estadual já mandou para esses municípios kit de ajuda humanitária para atender essas famílias e o governador determinou também que o Corpo de Bombeiro mandasse reforço para atuar junto com as equipes que já estão no local e junto com as equipes do município para retirar essas famílias de locais de risco. É importante também informar que solicitamos que as Defesas Civil Municipais levassem essas pessoas para locais isolados, que não colocassem famílias distintas no mesmo alojamento para evitar a proliferação de doenças, especialmente a epidemia do coronavírus. A Companhia Metropolitana de Transportes Públicos suspendeu o funcionamento dos VLTs. O nosso metrô, a medida visa combater a proliferação do coronavírus. Mais de 200 mil passageiros usam o transporte público municipal em dias normais. Em tempos de pandemia do novo coronavírus, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito tinha afirmado a redução da circulação de 50% da frota nos horários de pico e de baixa circulação. Agora esse trânsito mudou de ideia e vai alotar outras medidas. As pessoas estavam reclamando que a redução do número de ônibus estava aglomerando mais pessoas em um mesmo ônibus. Esse trânsito decidiu mudar de estratégia. A nossa produção entrou em contato com a Superintendência para entender como vai funcionar a integração a partir de agora, mas fomos informados que não tem ninguém disponível para explicar quais serão essas medidas. Enquanto ao funcionamento do VLT, o diretor de operação da Companhia Metropolitana falou com a nossa equipe sobre as medidas adotadas pela companhia. Nós paramos o sistema de transporte público do VLT, o metrô, na perspectiva de até o dia 31 deste mês. Podendo rever essa posição porque vai depender do avanço ou não não é desse problema desse coronavírus que está no mundo como um todo, certo? Então queremos só avisar a todos os usuários que tenham mais um pouco de paciência até essa coisa se consolidar, cura, chegar ou inflabilizar esse problema para que nós possamos voltar a alterar o nosso VLT. E olha só, a concessionária de águas de Terezina avisa aos consumidores que não está mais fazendo atendimento ao público presencial. Todos os serviços estão sendo disponibilizados por meio virtual. Atendendo as determinações do Ministério da Saúde, todas as nossas lojas de atendimento estarão fechadas para a gente evitar o contágio do coronavírus. Nós vamos estar atuando muito mais fortemente através dos nossos canais de atendimento. Estou falando aqui do 0800-223-2000, que é uma ligação gratuita. Nós temos também o WhatsApp, que é o 981-24-3199. Temos um site, que é o www.aguasinteresina.com.br e podemos ainda baixar os aplicativos nos nossos smartphones e trabalhar isso de uma forma muito rápida. Portanto, todos os nossos serviços que antes eram feitos através do canal das lojas de atendimento agora podem ser feitos através desses canais de atendimento direto. Estou querendo dizer o seguinte, que a gente pode solicitar segunda via de fatura, a gente pode comunicar vazamentos, a gente pode trocar titularidade, negociar débitos. Tenho certeza que nós vamos passar por essa fase e logo, logo vamos estar na normalidade. Mas é importante que cada um faça a sua parte a partir de agora. Vamos todos ficar em casa e logo, logo voltaremos ao normal. O preço dos medicamentos deve sofrer um reajuste médio de 4,8% a partir de 31 de março, a estimativa do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos. O aumento ainda não foi confirmado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Porém, a estimativa da indústria considera os parâmetros oficiais dificilmente a presença de discordância em relação ao valor. O Ministério da Saúde não se pronunciou sobre uma possível revisão da suspensão do aumento devido à pandemia do novo coronavírus, com base no critério de reajuste estabelecido pela Câmara de Regulação de Medicamentos, que também leva em conta a inflação oficial. E não esqueça de acessar a TV Assembleia nas nossas redes sociais. No Instagram estamos como TV Assembleia PI, no YouTube Legislativo PI e no Facebook TVALEP.Oficial. Nós ficamos por aqui, mais informações durante a nossa programação. Obrigado pelo carinho na audiência. Até a próxima. Tchau!